Hoje que chega a minha vida, a vida que chega Ei, 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 ei Chega comigo, pai Ei, ei, vai Eu digo hoje e vocês dizem, oh gente Hoje, vai, hoje Eu digo hoje e vocês dizem É, ó, a ri É, ó, a ri Diretamente fingindo É, ó, a ri É, ó, a ri É, ó, o que não vale É, ó, uma ri Agora que muita essa raça dava Sou China, não dava Eu sou meu reino rap Sou norte, a gente errava Eu me volto pra fora da estrada Eu bato meu vida e a vida Eu me calhar na venda Sou nordestino, sou ninguém um acalmador Sou realista, rapido, desestimado Sou cancela e sou banqueira, molhador Eu sou da palhaça, sou da raça, sou do rosto Eu vim na dinagora, sei que sacanhar O que eu tenho a voz do chico pra me cantar Eu sou um rapido e te parei que a pena recitar Pega isso que é um doido, vai abaixar Mas que é bem ou menos oito não pode falar Mas que é bem ou menos oito não pode falar Mas que é bem ou menos oito não pode falar Mas que é bem ou menos oito não pode falar Mas de mais tem ou menos oito não pode falar Quem não sabe de ter minha vida Posso me criticar cadafashioned Porque nem o que sou eu tão e doido não pode falar Quem não sabe de me ouvir aumento Eu não要 busco pra tua vida Eu não vou te anest aunque quesso Mesmo pra muita natureza É um doido that really Rap do Brasil, isso é rap Isso é rap feito autenticamente no Brasil Uma palma de palmas, muito barulho Para Rapadura